No porto de Al-Rodeida, na costa noroeste do Iêmen, a tripulação aproveita a pausa para proteger as madeiras do convés antes de voltarem a navegar. Eles usam uma mistura de resina de pinheiro e óleo vegetal. O Fenícia foi deixado neste porto militar após uma conturbada travessia do Mar Vermelho, em janeiro de 2009. Infelizmente, não foi no ponto que pretendiam atingir, pois a ideia era ir diretamente para o Golfo de Áden, saindo do Mar Vermelho através do portal Bab el-Mandeb. Mas devido a fortes ventos contrários e a uma montagem errada no eixo do motor, todos os pilos usados para fixar a hélice quebravam após algumas horas. Em 2008, um grupo de aventureiros construiu na Síria uma réplica de navio fenício do ano 600 a.C. Seu objetivo, refazer a lendária primeira circunavegação do continente africano, encomendada pelo faraó egípcio Neko II e narrada pelo historiador grego Heródoto. Foram 20 mil milhas navegadas, parando em 15 países ao longo de dois anos. Após alguns problemas burocráticos, típicos de uma ditadura militar, a tripulação havia voltado para seus países, esperando até a inversão das monções. As monções são as correntes de vento que sopram do Oriente para o Ocidente uma parte do ano e que invertem a direção na outra metade do ano. Os expedicionários retornaram ao Iêmen em agosto de 2009 para levar o Fenícia do porto de Al-Rodeida, passar pelo portal no sul do Mar Vermelho e adentrar finalmente o Golfo de Áden. Agora, eles estavam navegando nas temidas águas ao redor da Somália, onde inúmeros ataques de piratas foram registrados ao longo dos séculos. Depois de meses parado no porto, finalmente os ventos são favoráveis ao Fenícia, e eles conseguem sair do Mar Vermelho sem problemas, pelo estreito de Bab Al-Mandeb. A travessia até Áden transcorre sem maiores problemas, apenas que nesta etapa, são poucos tripulantes participando da curta passagem. Estas águas já são conhecidas pelo perigo de ataques de piratas da Somália, e portanto, a tripulação prossegue com muito cuidado, sempre vigiando o horizonte. A Baía de Áden é uma visão que traz alívio aos preocupados marinheiros. Em breve, eles estavam fundeados, prontos para conhecer esta que é considerada a cidade mais ocidental do Iêmen. Áden é uma das cidades mais antigas do mundo, citada em inscrições do século 6 a.C. e mencionada até por Marco Polo. A lenda diz que a Arca de Noé foi construída ali e que os filhos de Adão e Eva, Caim, e Abel, estariam enterrados em Adem. Em 1839, ela se tornou um protetorado inglês, que só iria embora em 1969. Depois, Adem foi a capital do Iêmen do Sul, protegida pelos soviéticos. Até o país se unir ao Iêmen do Norte em 1990. Al-Aidros é uma mesquita tradicional que pode ser visitada. A mesquita foi construída no século XIX, em cima de ruínas de 600 anos, e guarda a tumba de vários homens santos. Outras mesquitas estão espalhadas pela cidade. E é fácil saber delas, pois cinco vezes ao dia, os alto-falantes chamam para a reza. A grande maioria dos yeminitas seguem o islamismo mais radical. Os homens usam roupas adequadas ao deserto, como a saia futa e a jambia, uma adaga tradicional usada no cinturão na frente. Completando o conjunto, uma camisa e jaqueta. E na cabeça, a machada. Yuri visitou uma loja no Suk, ou mercado, para aprender como usar a machada ao estilo do Iêmen. Já as mulheres vestem a abaia, um sobretudo preto, que permite alguns detalhes sutis, como o véu que deixa apenas os olhos de fora. Curiosamente, isto não impede que elas frequentem as praias. Com o perigo do câncer de pele, talvez esta moda seja obrigatória no futuro próximo. A CIDADE NO BRASIL Indiferentes aos costumes humanos, a fauna marinha do Iêmen encanta os visitantes que praticam os snorkeling. Um dos lugares mais misteriosos de Áden é um antigo cemitério Zoroastra, chamado Dokma, ou Torre do Silêncio. Este lugar é único, devido ao seu uso peculiar, sendo um cemitério para enterros no céu. Este é o antigo cemitério Zoroastra. Só tem dois no mundo, um no Irã e este aqui em Áden. Os Zoroastras, eles não acreditavam em enterro no chão, no solo e nem queimar os corpos. Porque achavam que depois que a pessoa morria, o corpo não era mais puro. E podia contaminar tanto o chão quanto o fogo que é sagrado. Eles deitavam seus mortos para serem consumidos pelos pássaros e assim desaparecendo no ar. Aqui os corpos ficavam estocados ou guardados. E aqui nesse local você pode ver também as ranhuras, onde o sangue e os fluidos corporais desciam até esse círculo central, onde ficavam as mulheres e as crianças. Infelizmente, devido ao governo islâmico, este local é banido de todas as menções oficiais. E só existe, pois fica muito fora de mão. Após investigar muito, eles se tornaram provavelmente um dos únicos visitantes dos últimos anos. Continuando a explorar Áden, no caminho para o antigo forte de Syrah, encontramos um senhor que deixou evidente a influência britânica de tempos atrás. As pessoas mais velhas falavam inglês, enquanto os jovens, não. Estou subindo agora umas ruínas de Áden, as mais antigas. É uma construção forte, inglês. Estou subindo correndo porque é uma área meio perigosa. Como eu vou pegar o pôr do sol lá em cima, eu vou pegar uma imagem bonita. Eu quero pegar o pôr do sol e me mandar antes de ficar muito escuro. É um local bem bonito. É bem alto. Este forte fica instalado no topo de uma ilha e pode ter sido construído pelos otomanos quase mil anos atrás. Ele oferece uma soberba vista para Áden e para o mar ao redor, comprovando seu valor estratégico. Na descida do forte, uma parada obrigatória para saborear a culinária local. O costume culinário aqui é comprar os espécimes frescos que desejar e levá-los aos restaurantes vizinhos, para que sejam preparados e servidos na hora. Os peixes são sempre servidos para o mar. Servidos com molhos e um pão árabe especial, no formato de uma pizza, chamado Hobbes. Logo na entrada de Sirá, fica o mercado de peixes, um lugar fascinante e ao mesmo tempo impressionante. Devido a matança indiscriminada de tubarões e outros peixes grandes. Estamos chegando agora em cima do vulcão de Áden. É um vulcão extinto. E o bacana daqui é que, dentro do vulcão, na cratera, fica a cidadezinha de Crater, que é um vilarejo mais antigo da região. É a cidade no meio, onde tem o mercado municipal, é o mercado de peixe, e em volta você tem a cratera do vulcão e uma saída para o mar. Realmente é muito bonito aqui. A água é o bem mais precioso, tanto no barco quanto no deserto. Os ingleses reconstruíram aqui um grande conjunto de reservatórios de água de chuva, mas que também serviram para proteger a cidade em caso de inundações. A obra original é muito mais antiga, com séculos de idade. Acima dos tanques, temos a vista geral de Crater, esta área de Áden construída dentro de um vulcão extinto. Aproveitamos para visitar os mercados municipais, um passeio de cores e sabores peculiares. Provar uma comida de rua local, pepino com sal, e encontramos vendedores de cartas pela primeira vez. Música 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 A fama de Áden como cidade de turismo vem das belas praias. Música Algumas que só podem ser atingidas por barco. Música Música Como esta, acompanhamos uma saída dos voluntários das Nações Unidas. Música Música O Porto de Áden permite interagir com alguns personagens interessantes, como Sam Bouquet e seu pai, Pete Bouquet. Música Que foi o primeiro marinheiro contratado pelo Greenpeace, nos anos 70. Eles estão aqui para levar o veleiro de Sam, Sindic, de volta à Turquia. Música Estava na Moldeva, no sul de aqui. Esta vez, no ano passado, com o meu próprio barco. E... Nós voávamos nosso barco para a base americana, em Diego Garcia. E... Música 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 foi porque os americanos queriam a isla de Diego Garcia que é uma das islas do Chagos, como base e isso é o que aconteceu e as pessoas foram forçadas pelo governo britânico foram forçadas pelo governo britânico e literalmente foram derrubados na quai em Mauritius e deixaram para se sentir, basicamente onde eles vivem em pobreza e pobreza desde aquela época sem esperança ou comparação do governo britânico, que eles nunca voltaram para voltar então, o objetivo de nossa voyage foi trazer atenção a essa injustiça Bem, após nós chegamos em três quilômetros da isla, eles nos derrubaram porque nós tínhamos violado as so-calledas territorial waters de Diego Garcia e isso é o que nós tínhamos então, eles nos derrubaram para parar eles abordaram o barco e, para cortar uma longa história short nós finalmente terminamos em corte na isla e John, como capitão, foi fechado R$3000 por violar os territórios de Diego Garcia nós disseríamos que eles você está rompendo as leis você está rompendo as leis você não deve fazer isso você não deve fazer isso é inhumano etc, etc mas nós pudimos dizer e isso foi importante para nós mas, por isso, eles convidaram o barco e eles nos derrubaram para a Singapura em um voo militares americano esse é o famoso Sailors Club aqui em Éden é o único local onde você consegue comprar cerveja em toda a cidade como todo marinheiro que chega ao porto os expedicionários do Fenícia usaram esta parada em Éden para relaxar um pouco da dura vida no mar mas a pausa dura pouco é chegada a hora do Fenícia sair da água para fazer manutenção em seu costado e fundo sendo um barco de madeira com quase nenhum tratamento moderno para preservar as condições históricas do projeto de tempos em tempos é necessário fazer este tratamento as madeiras que apresentam algum tipo de defeito tem que ser substituídas para evitar riscos desnecessários à embarcação e aos seus tripulantes após estes reparos a expedição vai continuar e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto